A cada dia Um rosto tão bonito se perdeu na indiferença É pena que esse amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Esse destino tá traçado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá traçado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus Desce-me minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser o sol Pra ser o sol Você nada entendia Que tudo te esperava Vá com Deus Nas horas mais sublimes Nas horas mais sublimes Do meu eu Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu Se o destino tá traçado Se o destino tá traçado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu Se o destino tá traçado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu Se o destino tá traçado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus Amor meu Amor meu Amor meu Amor meu Amor meu